A CIDADE NO BRASIL 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 Bem, aqui nós estamos com uma das organizadoras do protesto aqui em Arroios, na SC477. Elenita, o que a senhora tem a falar sobre esse manifesto que ocorreu hoje pela manhã neste sábado? Esperamos que as autoridades tomem providência e nós não queremos só tapa-buraco, queremos mais melhorias. Vocês vão fazer alguma outra coisa para frente, quem sabe, se não for ouvido nesse momento? Se nós não for ouvindo agora, a gente vai ter que fazer outro momento. Esperamos que eles façam alguma coisa pela nossa BR. Muitas pessoas têm se machucado, muitos acidentes e muitos prejuízos que vocês encontram aí na rodovia? Sempre encontramos, a gente que passa todo dia aqui na BR, passo seis vezes por dia aqui e vejo a quantia que tem de carro na beirada do afastamento. Não tem um lugar para trocar um pneu, não tem um lugar para trocar um pneu, nada. Então nós queremos melhorias. Minha filha... Legal? É. É que bem na imprensa, viu? Legal? 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL